Estacionar na avenida Eduardo Ribeiro atualmente não é mais problema para motoristas que vão ao centro de Manaus. Desde junho, pelo menos 1.700 vagas de estacionamento foram disponibilizadas pelo sistema Zona Azul em diversas ruas do centro da cidade. Mas o Zona Azul ainda gera dúvidas na população. Eu não sei te dizer como é que funciona isso, porque a primeira vez que eu venho aqui nesse novo sistema é agora. É questão desse aplicativo, eu não consegui baixar, não sei como faz isso. Para tentar responder esses questionamentos e tirar dúvidas da população, o Bande Cidade conversou com o diretor operacional do sistema Zona Azul, que explicou detalhes sobre como funciona o sistema. Como é que faz para utilizar o aplicativo? O aplicativo você tem no smartphone, você vai baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google Play, com o nome de Zona Azul Manaus. Você vai baixar o aplicativo, entrar com seus dados básicos, que é o CPF, vai cadastrar a placa de veículo, ou de mais de um veículo, caso tenha, uma senha e cartão de crédito. Tanto pelo aplicativo, quanto pelo site zamanaus.com.br, fazer uma compra antecipada e já deixar um crédito vinculado à sua conta. Quando você vier ao centro, é a maneira mais cômoda para o usuário, porque o usuário simplesmente desce do veículo e fecha a porta, e não precisa tomar providência nenhuma. O usuário tem 15 minutos para fazer essa regularização desse estacionamento, que pode ser utilizado tanto para regularizar ou para fazer uma compra relâmpago, que é ir até uma farmácia, comprar alguma coisa e ir embora. Depois desses 15 minutos, você é obrigado a regularizar o seu estacionamento. Você vai pagar R$ 2,45 a hora, com o máximo de período de estacionamento de 3 horas. Os monitores aqui, eles têm várias atividades de monitorar tempo, período, regularidade de estacionamento. Dentre elas, ele efetua a venda. Pode também utilizar, aqui na Eduardo, você tem já sete bancas cadastradas que efetuam essa regularização do estacionamento. Nós estamos hoje com um efetivo de 60 pessoas, e nós estamos com 30 máquinas nesse efetivo, 30 maquininhas. Estamos aguardando a entrega de novas máquinas, de forma que vai estar disponível para toda a população, todas as formas de pagamento, débito, crédito e dinheiro com os monitores. De forma educativa, nós estamos recebendo alguns usuários lá na sede, que é na Leonardo Malcher 834. Lá o usuário fica sabendo se ele foi multado ou não, porque ser notificado não quer saber que ele tenha sido multado. Pode notar que aqui na Eduardo, a gente praticamente não tem mais formação de fila dupla, fila tripla. Você consegue encontrar uma vaga de estacionamento, o uso desse espaço público está muito mais democrático, e com isso você tem melhor fluidez no trânsito. Obrigado.